Olá pessoal, Vinícius Fernandes aqui e com a Verena. Oi gente. Estamos aqui na loja Entreolça, em Teresópolis, uma das últimas sobreviventes da região Serrana, no Rio de Janeiro. Primeiro piso do Shopping Vargas, bem no centro. Shopping Vargas, centro, primeiro piso. Entrou, achou. Você falou alguma coisa? Achando Preciosidades. Ah, tá aqui. Já entrou aqui, já achamos alguns discos, já separei um aqui que eu quero ver o preço depois ele embaixo com o João, que é o dono. E eu como sou. Muito fã de Roberto Carlos. Achei esses dois que me lembram muito a minha infância, que eu ouvia com meus pais. Dia de domingo. O papai colocava no som e isso daqui me lembra muito. Aí, ó. Eu achei dois bem diferentes, né? Um do Kiss, que eu não sabia que isso aqui existia em vinil. Eu tenho um CD, eu adoro. Muita gente gosta mais da Live 2 ou 1. Eu gosto do 3, é o meu preferido. E eu peguei aqui um da Xadê, que não tem nada a ver com o Kiss, mas eu gosto de música, galera. Essa aqui é a nossa visão, ó. A gente tá de frente pra esses discos aqui, ó. Nacional, né? Tem essa escada aqui, que depois eu vou mostrar, que a gente vai descer, que a gente vai ver os CDs. A gente tá no segundo piso da loja, que fica no primeiro piso do shopping. É, acho que deu pra entender. Mas o lado que é o mais interessante pra mim, é esse aqui, ó. Esse é o lado. Essa loja aqui, ela já tá no segundo endereço aqui em Teresópolis. Acho que ela foi em um outro shopping já há muitos anos, que eu ia quando eu era adolescente. Ela mudou pra cá e eu continuo vindo. Pra onde a loja vai, eu vou. Aqui é a parte que eu gosto. Aqui esse buraco que ficou é do disco que eu peguei do Kiss, que tava aqui. Mas olha só, galera. Iron Maiden. Rave Digger. Esse aqui eu já comprei aqui no Entre Osso, já tenho. Esse do Kiss. Olha só, pessoal. Aqui é muito Iron Maiden. Aqui, um tá aqui e os outros tão aqui, ó. Eu já tenho todos esses aqui. Já tem tudo. Do Iron Maiden não tem mais disco nenhum pra eu comprar, não, de vinil. Já tem até o The Sound House Tapes, original, que é o disco mais raro do Heavy Metal. Aqui é do Kiss. O Alive 2, ó. Que a galera mais gosta, né. Dressed to Kill. Eu acho que esse eu tenho, hein. Dynasty Destroyer. Muita gente gostou de Kiss na infância, né. Porque eles pareciam super-heróis, né. Aí muitos do Kiss. Love Gun. Esse eu tenho. De novo. Dressed to Kill. Muita coisa boa, galera. Não é só de metal, não, tá. De nacional, de tudo. É muito disco. Muito disco. Aqui tem fita cassete. E vamos descer lá pra ver os CDs. Aí, galera. Aqui é a descida. A escada aqui, ó. Tamo levando os discos pra ver os valores lá com o João. Ó. Tem disco até aqui. Aqui costumam ter uns discos engraçados aqui na escada. Cadê? O Batman? Aqui, ó. Aqui o do Tiriria que eu falei que tem disco engraçado aqui. Costumam ter. Lendário, né. Olha aí, ó. Legal. Eu tô procurando o Holy Diver do Dio. Sempre eu venho aqui procurando um acho. Mas vamos ver se eu vou tentar pra ele. Eu olhei e não achei. Mas vai que tem. O Messenger of Puppets. E olha isso aqui, galera. Isso aqui é o We Are The World do metal. Isso aqui. Olha, o João tá vendo os preços aqui pra Verena. Pegou até da Xuxa também, né. Já vi os preços aqui desses aqui. E aqui são os CDs. Olha essa caixa do Metallica que bonita. Aqui é a parte que eu gosto. Iron Maiden, Kiss, Mary Manson, Ozzy, Ice to the Earth. Coisa pra caramba. Tem um Sleep Notch. Quase de geografia toda aqui, ó. Quase de geografia toda. Mordedol, isso é muito bom. Isso eu tenho. Aqui, ó. Muito CD. Normalmente, quando a gente encontra uma loja de CD que é dentro de uma Americanos, que tem uma parte de CD, né. Porque loja exclusiva de CD já não acha mais. Aí, normalmente, quando entra numa Americanos que tem uma parte de CD, tudo esburacado, tudo vazio. Uma tristeza, né. Que é o contrário. Aqui é tudo cheio. E é tão cheio que fica até por cima, assim. É muita coisa, galera, ó. Olha quanto CD. Aí, aqui, é o Shopping, ó. Ali é a entrada do Shopping, ó. A gente entrou. É a entrada lateral do Shopping. Não é a frontal, não. Da frente é pra lá. Aí, aqui, entrou no Shopping. Aqui, ó. Entre o Ursa. Entrou aqui. Ó. Só alegria. Aí, ó. Dois andares de loja. Estamos saindo aqui da Entre o Ursa agora. Aqui, minha sacolinha aqui. Tirei meu disco de dentro pra mostrar pra vocês. E eu também. O que a gente comprou, ó. Eu peguei esse aqui. Que é muito raro. Muito, muito raro. Kiss Alive 3. Um vinil. Muito raro. Original de época, né? Lançamento de agora, não. E, ó. Verena comprou CDs. Três. É. Do Roberto Carlos. Que tem todas as músicas que eu me lembro, né? Coletar, né? Dez de infância, estando com meus pais. Tudinho que me fez ser apaixonada por Roberto. Gary Moore. Que eu adoro também. Também. Que tem a música que eu acho que é uma das músicas mais lindas que eu acho. Que é blues. Still got the blues. E... Dani Carlos. Essa coletânea que a Dani Carlos fez, tipo voz e violão. Só música, ela cantando... Várias coisas, né? Várias músicas clássicas internacionais. Hum, legal, legal. Muito legal. E eu adoro Dani Carlos. É isso aí. É isso aí, ó. Valeu, João, mais uma vez. Gratidão, cara. Tudo de melhor pra vocês, tá? Gratidão mesmo. Muito obrigado por tudo. Valeu. E terão mais vídeos aqui. Sempre que a gente vir, a gente vai gravar vídeo aqui. É sempre um grande prazer, tá, Vinícius? Muito obrigado por tudo. Verena também. Obrigado, João. Obrigado. Valeu. Que melhor, gente. Um abraço. Gratidão. Gratidão. Obrigado. Obrigado.